Os primeiros leitos do Hospital de Campanha do IMB devem ser entregues na segunda-feira. Isso é muito importante. Ao todo o complexo montado na Zona Norte de São Paulo terá 1.800 leitos. Se soma os 200 do Pacaembu, estamos falando de 2.000 leitos. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Porque se você tem leito para as pessoas que vão ter um estado mais grave, você tem como receber essas pessoas na rede pública de saúde, você evita as mortes e você consegue a recuperação. Porque a pessoa consegue se recuperar desse coronavírus, mas precisa do atendimento adequado. Vamos ver? Serão duas etapas. Na primeira, o Hospital de Campanha montado no Centro de Exposições do IMB vai disponibilizar quase metade dos leitos previstos de baixa e média complexidade. Nessa primeira fase, aqui nós vamos estar com 887 leitos. Está aqui previsto 1.800 leitos. Então nós estamos já com a metade dos funcionários contratados. Depois da entrega, o espaço ainda vai passar por algumas adaptações. O local será higienizado e abastecido com materiais e medicamentos. As equipes que vão trabalhar no hospital também passarão por treinamento. Só depois disso é que os pacientes serão recebidos. A Prefeitura reforça que os leitos de baixa e média complexidade são apenas para pessoas diagnosticadas com a Covid-19, encaminhadas por prontos-socorros e unidades de saúde municipais. Então você tem uma febre persistente, você tem uma tosse intensa que não está melhorando, que você precisa tomar inalação o tempo todo, entendeu? Então isso é uma baixa complexidade. Aí você começou a sentir falta de ar, você precisou de um suporte de oxigênio, você foi para uma média complexidade. Se essa falta de ar piorar, você precisar de um suporte maior, aí você vai para uma sala de UTI que nós temos aqui, e ali ele vai te entubar e vai te encaminhar para uma UTI nos hospitais municipais. A construção do hospital é uma das estratégias para desafogar o sistema de saúde diante do avanço do coronavírus. Especialistas que atuam na linha de frente do combate à doença acreditam que o pico de pessoas infectadas ocorra no meio do mês de abril. As últimas alas aqui do hospital do Aambi devem ficar prontas mais ou menos nesse período. A expectativa é de que os últimos leitos sejam entregues a partir do dia 16 deste mês. Serão 72 leitos de UTI. Nessa primeira etapa, 64 serão entregues. Cada unidade básica, ela vai pedir para a central de regulação uma vaga de internação e a central de regulação já vai mandar o paciente para cá, disponibilizando até o número do leito dele. Além do hospital, no Aambi, o estádio do Pacaembu, na zona oeste da capital, também vai abrigar pacientes com coronavírus. 200 leitos já foram entregues. O hospital também vai funcionar de portas fechadas e deve começar a receber pacientes da rede pública a partir do fim de semana. O investimento nos dois hospitais de campanha é de 50 milhões de reais. Só para deixar claro, para você entender, o Lucas já falou, mas eu quero reforçar isso. A inauguração desses hospitais não é algo de portas abertas. Ah, Zucca, estou tossindo, estou com febre, acho que estou com coronavírus, vou lá no Pacaembu, vou lá no Aambi. Não, você vai continuar indo no mesmo local, no mesmo posto de saúde que normalmente você vai, ou no mesmo hospital onde você vai. Isso é um aumento de leitos para uso pelas autoridades de saúde. As pessoas serão transferidas para lá. Tá legal?